Tenente Anselmo, Polícia Militar Rodoviária, em 11 de janeiro de 2022, às 16 horas, informamos a toda a população de patrocínio Serra do Salitre e região, bem como todos aqueles usuários da MG 187, que se encontravam interditada no quilômetro 8, desde a data de ontem à tarde, de que a rodovia foi totalmente liberada na data de hoje, a partir das 16 horas. A equipe do DR já realizou a manutenção, pista liberada, só ressaltamos a todos os condutores que diminuam a velocidade, principalmente com a pista molhada, são vários buracos ao longo das rodovias, várias rodovias já bastante danificadas pelas chuvas, e por questão de cautela, prudência, é bom que a velocidade seja reduzida neste período de chuvas que nós estamos passando.